Vamos falar sobre a epocêntese. Aquela ferida, inconveniente, que dá na boca, na face, em alguma outra região do corpo. Geralmente acontece quando você tem um compromisso, você tem uma reunião, o seu namorado vai chegar, você tem uma festa e você está com aquela lesão, que é inconveniente, que não tem como não ser notada. E você precisa fazer alguma coisa para tratar essa lesão, para ela sofrer. Existem inúmeras dicas, inúmeras loucuras que as pessoas fazem para tratar essa lesão. Já ouvi falar de limão com sal, bicarbonato, antibiótico tópico, tem pessoas que chegam até a raspar a lesão, se machucam, e a lesão fica lá, a lesão não sai. Então é uma boa dica, e é eficaz, que não te machuca, que não te causa um dano maior, que além da ferida viral, não vira uma ferida infectada, uma ferida com pulso. É o uso da lisina, que hoje ela está sendo comercializada, e doses pequenas de lisina, que é um aminoácido, que bloqueia a replicação viral, é um método eficaz e rápido, que em menos de cinco dias, essa lesão, essa confluência de vesículas, elas entram em remissão. Então você usa as limitações tópicas, o ciclovir, o comprimido do ciclovir, mas a lisina é a dica, ela é indispensável, e ela bloqueia a replicação desse deles.